Tem 7 processos 48.558.91.2013.17 Pedido de reconsideração interposto pelas linhas de Xingu Transmissoras de Energia Limitada e Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. Em face da resolução autorizativa 4.472.2013 Que autorizou as recorrentes a implantarem reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade E estabelecer os valores das correspondentes parcelas da receita anual permitida Diretor relator, doutor José Jorosa A ANEL, por meio da resolução autorizativa 4.472.2013 Autorizou as linhas de Xingu Transmissoras de Energia, a Eletro-Sul Centrais Elétricas e a Eletro-Norte A implantarem reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade E estabelecer os valores das correspondentes parcelas adicionais da receita anual permitida Contra a referida resolução, as linhas de Xingu e a Eletro-Norte Interpuseram o pedido de reconsideração em 10 e 15 de janeiro, respectivamente Em seu pedido de consideração, a linha de Xingu apresentou em síntese os seguintes pleitos A majoração do valor da parcela da RAPI associada às obras de forma equivalente aos custos de investimento Por ela apresentada, assegurando-lhe o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão A declaração expressa de isenção de responsabilidade em razão da eventual violação dos procedimentos de rede Ao contrato de concessão, bem como a legislação setorial aplicável em virtude de caráter emergencial das obras A isenção permanente do desconto de PVI e PVRO durante todo o período de operação comercial do sistema objeto das obras emergenciais E a isenção da responsabilidade pela integridade e confiabilidade da conexão entre a SE Xingu e a LT Altamira Tucuruí E a flexibilização dos prazos estabelecidos nessa resolução Isso daí é tudo em função de uma obra emergencial que nós autorizamos lá atrás Para fazer frente ao aumento de demanda do canteiro de Belo Monte Em seu pedido de reconsideração, a Eletronóide solicitou em síntese a prorrogação do prazo Para a implantação do trecho de linha entre a SE Xingu e a linha de transmissão 230 Tucuruí e Altamira em seis meses E a revisão da respectiva RAP de 144 mil para 447 mil Justificando haver novas condicionantes detectadas posteriormente ao memorial descritivo utilizado na instrução processual A SRT analisou o assunto e, mediante nota técnica 35, recomendou dar provimento parcial aos referidos pedidos de reconsideração É o voto, é o relatório, desculpe Procuradoria Trata-se de pedido de reconsideração Faça uma resolução autorizativa de implantação de reforços Aqui o fundamento legal está nos artigos 6º e 7º do Decreto 2655 E no artigo 17 da Lei nº 9.074 Aqui houve uma manifestação pelo provimento parcial por parte da SRT E a Procuradoria examinou a minuta submetida sobre aspectos de legalidade Entendeu que a minuta está em condição de ser deliberada pela diretoria De acordo com a resolução 4472, coube a linha do Xingu realizar as seguintes obras Embalagem e transporte de 4 autotransformador monofásico De 500, 230, de 112 MVA cada Incluindo acessórios e óleo isolante para a subestação Da subestação Campo Novos, responsabilidade da Eletro Sul Em Santa Catarina, para a subestação Xingu, no Pará Na subestação do Xingu A complementação do modo de infraestrutura geral de 500 KV Arranjo de disjuntor e meio Correspondente à instalação do modo de infraestrutura de manobra de 500 KV A complementação do modo de infraestrutura geral de 500 KV Arranjo de disjuntor e meio Correspondente ao modo de infraestrutura de manobra de 230 A complementação do modo de infraestrutura geral de 500 KV Arranjo de disjuntor e meio Referente à adequação do serviço auxiliar de sistema de proteção, controle e supervisão A instalação de um modo de manobra de 500 KV Arranjo de disjuntor e meio Incompleto Para a conexão do banco de autotransformador De 500 KV 3, 3, 6, MVA A instalação de um banco de autotransformador 500, 3 vezes 112 E um autotransformador monofaso Reserva Transferido pela EletroSul Proveniente da SE Campus Nova A instalação de um modo de manobra de 230 Arranjo de barra dupla A quatro chaves Incompleto Com equipamento inserido pela Eletronorte Para a conexão do banco de autotransformador De 500 KV Na linha de transmissão 230 Altamira xingou A adequação do sistema de comunicação e telecomunicação E de proteção e controle e supervisão da linha Altamira Tucuruí No TAP para SE Xingu A adequação do sistema de comunicação, telecomunicação e proteção e controle Na LT Altamira e Tucuruí No terminal Altamira e no terminal Tucuruí Estabeleceu uma receita anual Permitindo um valor de 9.527.000 A serem pagos nos 24 meses subsequentes à entrada de operação E pouco mais de 920 mil reais Pelo período subsequente em que as instalações permaneceram em operação Em conformidade com o MMA A data para a disponibilização das instalações Ficou estabelecida 1 de outubro de 2014 A parede eletronórdia foi autorizada a construção do 3 de linha de derivação Com a extensão de 500 metros Para SE Xingu e a linha de transmissão Tucuruí Altamira A implantação na subestação Ruropes de chaveamento para inserção automática de reator A implantação na subestação automática de adequações para operação em paralelo dos transformadores 230-69 existentes E a aquisição dos equipamentos principais de paneles de proteção de um modo de conexão de transformadores 230 Arranjo, barra dupla, quatro chaves, incompleto Em reposição dos equipamentos cedidos à linha do Xingu Para a construção do 3 de linha, o TAP, que é de 500 metros Entre a SE Xingu e a SE Tucuruí Estabeleceu o seu adicional de RAP de R$ 144 mil A serem pagos em 24 meses Subsequente à entrada em operação E R$ 4.832,00 Pelo período subsequente em que as instalações permaneceram em operação Para a instalação do chaveamento da inserção automática de reator e operação em paralelo Na SE estabeleceu-se que a receita deverá ser calculada no reajuste da RAP Subsequente à entrada em operação comercial de reforço Estabeleceu-se ainda a data de 15 de fevereiro de 14 Como limite para a disponibilização das instalações para operação pela Eletronorte Passo a análise do pedido da linha do Xingu Argumenta que o impedimento não deve ser caracterizado como reforço de instalação existente Mas sim como uma nova instalação Já que o nível de tensão 230 não existe na SE Xingu E que a sua implementação, portanto, foge ao escopo de seu contrato de concessão Argumenta que as intervenções são novas e demasiadamente vultosas E complexas, devendo ser consideradas obras emergenciais Conforme salientou a SRT, o transformador utilizado na solução estabelecida pela MME Com planejador setorial já existe e será transferido à linha do Xingu Pela Eletro Sul Para a operação na SE Xingu Sob responsabilidade da primeira Dessa forma, conforme estabelece o Decreto 2655 A ANEL autorizou, mediante adicional de RAP A instalação, além da operação e manutenção do equipamento Durante o período de sua necessidade Para o aumento da capacidade de transmissão de potência No tramo oeste do Estado do Pará Por oportuno, ressalta-se que o eventual caráter emergente Da determinada obra Não exclui a possibilidade de caracterizar como melhoria, reforço ou ampliação A linha do Xingu destaca a impossibilidade, dentro dos prazos e condições estabelecidas, de atendimento dos procedimentos de rede, cuja observância foi pactuada no contrato de concessão e cujo descobrimento pode implicar na penalização do agente concessionário Assim, a concessionária pleiteia que a ANEL determina a isenção da responsabilidade da recorrente Por eventuais violações do procedimento de rede ao contrato de concessão Bem como da aplicação de sanções previstas na resolução 63 ou em qualquer outra norma setorial Em razão da realização das obras emergenciais, objeto da resolução No ponto compartilho no entendimento da SRT De que o pleite da recorrente, quanto ao não cumprimento do procedimento de rede, é amplo, pouco específico E não merece provimento Pois isso implicaria a desobrigação do condicionário perante exigências técnicas Pode ser indispensável o sistema, ainda que existe caráter emergencial da obra Ainda sobre essa questão, importa ressaltar que o mais adequado seria a manifestação da empresa Especificando quais os pontos pleiteia tratamento excepcional para avaliação da ANEL Observe-se que a própria resolução autoriza solução com conexão de linha de transmissão 230 por meio de TAP O que por si só já é uma exceção Em seu pedido de reconsideração, Aline Xingu enfatiza também a necessidade de aumento da parcela da RAP Como medida para se evitar o desequilíbrio econômico financeiro da concessionária Claramente expresso no contrato de concessão Argumento que o banco de presa da ANEL utilizado para o cálculo da RAP Não leva em conta as particularidades da obra Tais como localização, dificuldade de acesso, logística Além do seu caráter emergencial e que portanto não poderia ser utilizado para o caso inteiro Ademais, alega ainda que os custos padrão não são mais atualizados E que a observação de leilões desertos comprova a hipossuficiência de tais valores Para reforçar sua explanação, Aline Xingu menciona casos concretos no recurso das resoluções Contra as resoluções autorizativas de reforço em que a ANEL teria revisado e majorado o valor da RAP Associado aos reforços como medida para manutenção do equilíbrio econômico financeiro das concessões A linha do Xingu solicita ainda o estabelecimento de um cronograma mais elástico Já que o escopo da obra também depende de terceiros e eventuais atrasos impactaria diretamente o prazo final estabelecido Com relação ao valor da RAP, é importante salientar que o banco de preços de referência da ANEL Homologado pela resolução homologatória 758-2009 contém valores médios de mercado E é inevitável que sejam praticados pelos concessionários valores acima ou ao bar, abaixo dessa referência Ressalta que a mencionada resolução já foi diversas vezes revista E sua utilização para o cargo da RAP é precedida de atualização por meio de uma cesta de índice Quanto ao estabelecimento de um cronograma não vinculante, esclarece que a função princípua de tais cronogramas É justamente a vinculação do otorgado, não fazendo sentido seu estabelecimento para uma mera consulta Tal medida, conforme bem ressaltou a SRT, implicaria a não responsabilização da empresa em situação sob sua gestão O que não se mostra adequado Não obstante, destaque-se que eventual atraso será avaliado oportunamente pela ANEL O adicional de RAP para o presente caso pode ser separado em três partes Primeiro, transporte do transformador e instalação na SRXINGU e a operação e manutenção A primeira parte será estabelecida após apresentados os custos Enquanto a segunda e terceira tiveram seus valores estabelecidos por meio da resolução autorizativa 4472-2013 A parcela associada à instalação do transformador da SRXINGU será paga nos 24 meses subsequentes à entrada na operação Dessa forma, o início e o fim do recebimento da receita acontecerão antes de ser realizada a revisão periódica dessa receita Presivista para ocorrer em 2018 Por isso, tal como a SRT, entendo que é perfeitamente razoável que seja feita uma revalidação da RAP No reajuste subsequente à sua entrada em operação Considerando a fiscalização dos valores incorridos pela constitucionária do empreendimento A linha de XINGU argumenta ainda que não se pode ser ainda imputada a responsabilidade pela integridade e confiabilidade dos transformadores Pertencente a outras constitucionárias Vês que o Estado em que se encontram tais equipamentos forja o seu conhecimento e controle Assim, impede isenção permanente do desconto de PVI e PVRO por todo o tempo da operação comercial do sistema elétrico objeto das obras emergenciais Quanto a esse pleito, entendo que merece ser acolhida a recomendação da SRT de alterar a resolução autorizativa 4472 De forma que a parcela variável incida exclusivamente sobre a parcela receita correspondente à operação e manutenção do equipamento Que numericamente corresponde à RAP após 24 meses, conforme tabela do anexo da resolução Nesse caso, fica preservada a receita estabelecida para 24 meses subsequente à publicação No valor de R$ 8.606.000,00 correspondente à diferença entre a RAP estabelecida e a parcela referente à operação e manutenção das instalações Ressalta-se que o período de seis meses subsequente à entrada da operação não está sujeito ao desconto da referente parcela variável Conforme o artigo 4º da resolução Por fim, a constitucionária pleiteia que não seja considerada no cálculo da RAP Se a sua habilitação ao regime especial de incentivo, o REID O que implica na redução dos custos utilizados para o cálculo da RAP em aproximadamente 9% Habilitada, a constitucionária se isenta da obrigação de pagamento dos tributos PIS e PASEP e COFINS Quando a realização de aquisições e implantação da obra Ao mesmo tempo, deixe de fazer justos a compensação de crédito quando o recolhimento do tributo ao fisco A constitucionária salenta que a habilitação ao REID deve ser anterior a quaisquer aquisições Para que seja possível usufruir o benefício A portaria do MME 274, de agosto de 2013 Em seu inciso segundo parágrafo único do artigo 4º Referendo-se aos reforços das instalações e transmissões Dispõe que, para os projetos enquadrados no referido inciso A ANEL deverá considerar o impacto positivo da aplicação do REID Para aquisição e importação de bens e serviços Pelas constitucionárias de serviços por transmissão de energia elétrica Na determinação da RAP Nesse ponto, conforme destacou a SRT, a atividade da ANEL não é vinculada Não havendo discricionariedade para não considerar tais efeitos Independente de análise do mérito Porém, esclarece que as requisições realizadas pelo constitucionário Sem usufruir do benefício Isto é, sem a desoneração do tributo Implicarão a obtenção de crédito junto ao fisco Que serão compensados quando o recolhimento desses tributos Assim, o agente deixará de isofruir do benefício proporcionado Mas poderá fazer uso normal do mecanismo de não comunidade Que é a característica do pisco azeve da confins Assim, o pleito não deve ser provido Quanto ao Eletronorte, apresenta dois pleitos A prorrogação do prazo da implantação do trecho da linha S-Xingu E da linha Tucuruí-Altamina em seis meses E a revisão da respectiva RAP De pouco mais de R$ 144 mil para pouco mais de R$ 447 mil Quanto ao prazo, entende-se razoável a alteração do prazo para seis meses A contrário da data de publicação da resolução autorizativa R$ 44,72 Ou seja, 2 de julho De fato, isso havia sido explicado no documento apresentado Por meio do ofício do MME em novembro de 2013 E que é compatível com a necessidade do final da obra Quanto à majoração da parcela da RAP Entendo que merece ser acolhida a recomendação da RCRT De conferir tratamento análogo ao proposto pela linha S-Xingu Quanto à RAP estabelecida Já que ambos possuem perfis semelhantes Isto é, que o adicional de RAP Seja reavaliado no reajuste subsequente à sua entrada em operação Considerando a fiscalização dos valores incluídos pela condicionária do empreendimento Adicionalmente, propõe-se conferir o tratamento análogo A RAP da Eletronorte contra a isenção de PVI e PVRO Tal que a eventual incidência se dê exclusivamente Na parcela referente à operação e manutenção das instalações Do exposto e considerando os documentos constantes do processo Voto por conhecer e dar provimento parcial aos pedidos e recondidações Interpostos pelas linhas do Xingu e Eletronorte Em face à resolução autorizativa 4472 E, consequentemente, aprovar a missão de resolução autorizativa anexo Com o objetivo de alterar a resolução autorizativa 4472 De modo que a incidência da PVI e PVRO se dê exclusivamente Na parcela referente à operação e manutenção das instalações Para ambas as concessionárias Estabelecer o prazo para a implantação Pelo eletronorte do trecho de linha da ECE Xingu E a linha de transmissão Tucuru e Altamira Em seis meses, a contar da dada publicação da resolução autorizativa 4472 E ainda estabelecer que as parcelas de RAP Sejam reavalidadas no reajuste subsequente à sua entrada em operação Considerando a fiscalização dos valores incurridos por cada concessionária Na execução dos empreendimentos É o voto Em discussão Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Proclamando que ele torneceu por conhecer e dar aprovimento parcial Os pedidos de reconstrução interposto pela linha de Xingu Transmissora de Energia Eletronorte Em face da resolução autorizativa 4472, 2013 Consequentemente, aprovar a emissão da resolução autorizativa Com o objetivo de alterar a resolução 4472 De modo que A incidência de PVI, PVR e OCD Exclusivamente na parcela referente à operação e manutenção das instalações Para ambas as concessionárias Estabelecer o prazo para implantação pelo Eletronorte Do trecho da linha entre a SE Xingu E a linha de transmissão 230K Vito Curo e Altamira Em seis meses, a contada a data da publicação da resolução 4472 Que ocorreu em 2013 E estabelecer que as parcelas da RAP Sejam reavaliadas no reajuste subsequente A sua entrada em operação Considerando-se a fiscalização dos valores Incorridos por cada concessionária Na execução dos empreendimentos Próximo ritmo 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 Obrigado.